Música O segundo dia do evento Oficinas de Empreendedorismo, realizado pelo Sincor São Paulo em Atibaia, foi muito intenso. Foram praticamente 12 horas de busca por qualificação e conhecimento, relacionamento entre os profissionais do setor e divertidos momentos de descontração. O público presente mostrou que estava muito interessado e o conteúdo abordado veio de encontro às necessidades do mercado, que vive um ano difícil frente à crise. O corretor tem a necessidade de entender bem e ver o que ele pode fazer para melhorar e para manter o que foi conquistado em todos esses anos. E essa é a nossa proposta e eu espero realmente que os corretores que vieram aqui saiam satisfeitos, realizados e digam valeu a pena ter vindo. A primeira apresentação do dia foi a palestra do professor, advogado e jornalista Clóvis de Barros Filho, que usou exemplos de pensadores e figuras históricas como Aristóteles, Rousseau e Jesus Cristo para ilustrar o conceito de felicidade. Em seguida, começaram as oficinas, que aconteciam ao mesmo tempo e foram repetidas três vezes, para que todos os participantes pudessem acompanhar todo o conteúdo abordado. Na oficina de vendas, Charles John, doutor em administração pela USP, falou sobre venda consultiva, personalização da oferta e foi muito enfático quando disse que os brasileiros não compram mais seguros porque não conhecem os produtos. Sérgio Nery, graduado em administração de empresas e mestre em filosofia, comandou a oficina de liderança e falou sobre os diversos tipos de líderes. O orientativo, o paternalista, o democrático, o modelo e o coercitivo. Nery destacou também as habilidades necessárias para exercer uma boa liderança. As diferenças entre as gerações X, Y e Z e a dinâmica do mercado de trabalho foram alguns dos assuntos abordados na oficina de gestão de pessoas, ministrada por Joel Dutra, professor doutor das faculdades de administração e economia da USP. Joel falou também sobre a importância de saber usar as habilidades certas nos momentos certos. Ao final das oficinas, o professor Dado Schneider fechou o ciclo de apresentações com uma palestra que tratou sobre o choque de gerações e de como os profissionais têm que se dedicar ainda mais para se manterem atualizados no mercado que está cada vez mais modernizado. Nós somos do século XX, a nossa cabeça foi formatada lá atrás e nós temos que saber viver no século XXI com novas regras, novos comportamentos, novas atitudes, novas tecnologias e uma nova postura muito mais assertiva, muito mais positiva. Durante todo o evento, os corretores puderam visitar a feira de oportunidades e estreitar o relacionamento com os seguradores. E para finalizar o encontro com chave de ouro, o CINFOR São Paulo promoveu o arraiá dos corretores empreendedores com direito a comidas típicas, brincadeiras e até quadrilha. Realmente é um momento de reflexão, principalmente para o corretor de seguros mais do que nunca perceber, resgatar o seu orgulho por toda a sua importância, por ter sido artífice desse avanço que a indústria de seguros tem ao longo de tantos anos do Brasil. A partir disso, desse sentimento, esse equilíbrio, essa crítica construtiva, com certeza, numa oficina do empreendedorismo como essa, nós sairemos ricos em conhecer, em aprender, aptos a aprender e caminhar por muitos e muitos anos com contínuo sucesso.